É um ato de violência. E quando alguém lhe diz que Jesus disse que era o único caminho, ela diz, Jesus com certeza que estava errado. Porquê que será um ato de violência fazer isto? Porque é contra os direitos humanos. Porque eu não posso dizer a ninguém que a sua religião é inferior à minha. As pessoas que dizem isso são aqueles cristofascistas, aqueles extremistas perigosos que são cheios de ódio. Sabem que muitos dos líderes religiosos na verdade são mações? Norman Vincent Peale era uma ação do 33º grau. Ele admitia publicamente que era uma ação. E Billy Graham diz que este senhor, Norman Vincent Peale, era o seu mentor. E portanto temos as citações onde ele diz isso. Temos alguns sites de internet para vocês consultarem. Diz que Billy Graham também tem o 33º grau. Norman Vincent Peale, já vimos. Robert Schuller. Oral Roberts. E todos os fundadores dos mórmons e das testemunhas de Jeová, todos eles tinham esta distinção da maçonaria. Costuma-se dizer, um ditado inglês, que só se sabe se o pudim é bom quando se come. E portanto vamos comer um bocadinho disto. Existe um órgão das Nações Unidas que se chama o Templo do Conhecimento ou do Entendimento. E eles têm uma newsletter, uma revista periódica, e eles dizem, não é conversão, é comunhão que é necessária. Não é conversão. Este senhor é o Robert Schuller. Programa de televisão, portanto este é o homem que faz um programa de televisão que se chama A Hora do Poder. Ele é hoje o pregador protestante de televisão mais famoso. Ele representa o grupo não carismático. Ele diz, tentem a visualização. E lembrem-se que dissemos que ele é um maçom do 33º grau. Em que é que acreditam estes homens? Que eles são Deus. Muito bem. Aqui temos o seu palácio, chama-se o Palácio de Cristal. O Papa abençoou os planos para a construção desta igreja. Temos aqui o seu filho, que agora está a receber o poder de seu. E ele diz, tu não te esqueças que Deus te ama com este tipo de voz. Vamos ver como é que é a teologia deste homem. Ele diz que o grande problema da igreja, na verdade, é que teve uma teologia muito centrada em Deus durante muitos anos. Quando ele precisa de uma teologia, a igreja precisa de uma teologia centrada no homem. Isto é, humanismo, mais uma vez. Ele diz, nós na verdade não somos maus. Nós apenas estamos mal informados de quão bons nós somos. Diz que é um insulto chamar alguém um pecador. E diz que Jesus tinha autoestima. Quando disse, se eu for levantado, atrairei todos os homens a mim. E, portanto, ele estava realmente muito cheio de ego, cheio do seu próprio ego. Mas o mais importante que temos de notar aqui é que realmente o mundo tinha uma teologia muito centrada em Deus. Quando nós precisamos de uma teologia centrada no homem. Lembrem-se desta frase. Porque esta é a forma mais subtil do pantaísmo. Isto não é apenas perigoso para as pessoas que estão lá fora. Mas esta é, na verdade, a teologia mais perigosa também para o nosso próprio circo. Deixem-me mostrar-vos porquê. A posição oficial do Vaticano, o ponto principal da sua doutrina, é o homem. Mais uma vez, o documento do Conselho do Vaticano II. É o homem, o próprio homem que tem de ser salvo. É a humanidade que tem de ser renovada. E, portanto, é o homem que é a chave desta discussão. O homem considerado na sua plenitude e na sua totalidade. Com corpo, mente, coração, consciência, mente e vontade. Esta é a razão por que o sinédrio, ou sino do sagrado, quando proclamou o destino nobre do homem, afirmou e afirmando que havia um elemento divino no próprio homem, se oferece para cooperar de forma sem reservas, com a humanidade, para criar um sentimento de fraternidade que corresponda ao seu próprio destino, ao destino da humanidade. Isto é panteísmo. E isto é, na verdade, o ideal do Conselho do Vaticano II, o que se deve atingir para todo o protestantismo. Portanto, adventistas, tenham cuidado. Isto é a teologia do diabo. Vamos continuar. Temos aqui uma entrevista que foi feita a este Robert Schuller. Como é que podem dizer que a cruz pode, de alguma maneira, santificar este egotismo? E depois este entrevistador menciona uma série de textos bíblicos onde diz que realmente Deus condena o orgulho. E diz, por exemplo, que nos últimos dias haverão pessoas que vão ser amantes de si próprios. E Schuller responde e diz, olha, eu espero que você não ensine esse tipo de coisas. Aqui ele diz, nesta citação, que a pior coisa que se pode fazer é tornar as pessoas conscientes da sua natureza perdida e natureza pecaminosa. Se não demonstrarem que eles estão em pecado, assim eles não precisam de um Salvador. O que é que diz a Bíblia acerca disto? Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado. É falar da justiça, é falar do julgamento. E, portanto, este homem está a falar diretamente contra o Espírito Santo. Ele diz que se deve repetir muitas vezes as palavras eu sou, eu sou. E reparem, estamos a falar do pregador protestante de mais sucesso na televisão. E diz que devemos ter uma imagem positiva de nós próprios. E ele diz, finalmente, que podemos orar Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que é Deus. Será que ele está a falar como um maçone? Sim ou não? Sim, claramente. Quem é que está a apoiar este homem? Leiam o que é que diz ali. O Dr. Schuller tem um ministério fantástico. Escrito por Billy Graham. Estes senhores, na verdade, são lobos em vestes de cordeiro. Quem é que ele treinou? Este senhor a quem é que ele ensinou? Bill Hybels foi o seu discípulo. Esta é a página de internet de Robert Schuller. Ele aqui está numa fotografia ensinando pastores. E ele treinou estas duas pessoas. Bill Hybels e Rick Warren. Eram seus alunos. Eu não sei se sabem o que é que isto significa. Já ouviram falar do movimento que é a igreja cheia de sentido, vida cheia de sentido, 40 dias para dar sentido à vossa vida. Em algumas conferências e mesmo na nossa igreja, há muitos pastores que estão a receber estes livros como estudo, como material que eles devem estudar. E eles estão a beber estes ensinamentos diretamente de um luciferiano e de uma ação do 33º grau. Robert Schuller diz que ele sente-se, ou sentia-se bastante atraído ao Papa João Paulo II, porque o Papa chamou a atenção do mundo para a necessidade de reconhecer a dignidade do ser humano. Ou seja, o exaltar o homem como divino e, mais uma vez, pantaísmo. E ele diz, eu fui a primeira pessoa a conseguir realmente ter crescimento a sério da igreja americana. Depois veio Ibels, eu penso nele como se fosse o meu filho. Eu tenho muito orgulho nele. Ibels é... O método Willow Creek é um novo método para ser uma igreja, fazer igrejas. E é um método que está a ser aplicado também para a nossa igreja. São disciplinas obrigatórias em alguns dos nossos seminários. Mas foi, na verdade, criado por Robert Schuller. E temos aqui Rick Warren, que foi o autor deste livro, A Igreja Liderada pelo Objetivo. E temos a revista Time chamando-lhe O Homem que Tem um Objetivo. E diz que Bill Hybels e Rick Warren foram ao ponto de dizer que a audiência e não a mensagem é o que realmente conta. Portanto, é o homem que importa, é a religião centrada no homem e não a religião centrada em Deus. E, portanto, necessitamos de uma filosofia centrada no homem. Temos de ajudar as pessoas a sentirem-se bem. Temos de estar relaxados e formais. Não cantamos músicas nos nossos serviços. Vamos ter um pouco de música pop e música rock. Aquilo que nós temos em comum com os outros, na verdade, não é a Bíblia, mas sim as nossas necessidades, as nossas dores e os nossos interesses como seres humanos. Não podemos começar com um texto. E é assim que dizem que devemos plantar novas igrejas. Encontramos, percebemos quais são as necessidades das pessoas por ali. Em algumas áreas é porque as pessoas são pobres e, portanto, precisam de ajuda financeira. Em outras áreas as pessoas estão muito ocupadas e, portanto, ajudamos-las a fazer os trabalhos de casa uma vez por semana ou ajudamos a cortar a relva e arranjamos grupos de discussão para que o seu estado de mente psicológico possa melhorar. Porque é nosso dever como cristãos de ajudar nas necessidades das pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, a igreja passa a ser algo que apenas tem o objetivo de satisfazer as necessidades das pessoas. E, portanto, são serviços centrados no homem e não centrados em Deus. E, mais uma vez, esta é a forma mais perigosa de panteísmo que existe no mundo. Porque estamos a roubar a Deus a sua posição. Nós vamos para a igreja para adorar Jesus Cristo. Nós vamos à igreja porque a nossa religião é centrada em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras necessidades vos serão acrescentadas. Na verdade, não há nada de errado com ajudar as pessoas nas suas necessidades. É nosso dever cristão fazer isso, apoiar as pessoas nas suas necessidades. Mas a nossa religião não é satisfazer as suas necessidades. Adorar a Jesus Cristo, essa é a nossa religião. Tenham cuidado com este panteísmo. É o mais perigoso em todo o mundo, especialmente para nós. Já dissemos o suficiente sobre isto. Temos aqui os textos em Mateus. Não se preocupem com o que é onde comer ou o que é onde vestir. Porque, na verdade, estas são as coisas que os gentios andam sempre à procura. O vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que vocês necessitam dessas coisas. Mas procurem, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 4, 19 O meu Deus vai prover todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza e a sua glória em Cristo Jesus. E se nós dizemos, não, eu sou alguém que satisfaz as necessidades, nós, na verdade, tomamos o lugar de Deus. Estamos a dizer realmente que eu sou Deus e, portanto, eu não preciso dele, eu vou fazer isso. E nós sentimos bem, porque nós estamos a fazer algo bem, nós estamos a fim...